Na cidade de Laginha, a polícia militar foi acionada a comparecer no trilho de acesso ao bairro Honorato para investigar uma denúncia de um corpo caído em meio a um matagal. No local, os militares depararam com a vítima Carlos Alexandre Fernandes da Costa, de 39 anos, alvejada por disparos de arma de fogo. Durante as investigações, as equipes receberam denúncia de que a vítima estaria na companhia de outras duas pessoas na noite anterior. Foi feito, então, contato na casa dos suspeitos, sendo apreendida uma bucha de maconha. Os suspeitos negaram participação no crime, mas foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimentos. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? O que você fez? O que você não fez? E por aí vai.